Lá na reta final do Campeonato Brasileiro de 2015 É 6x1 6x1, um resultado atípico, raríssimo no futebol Mas encontramos quem acreditava que ele poderia se repetir 6x1 ou mais Tratando de Corinto e São Paulo, eles são freguês há muito tempo da gente É vasta essa vantagem aí, eu acredito sim que hoje Se não for 6, vai ser mais Mas o que nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, tenho certeza, galera Vai, Corinthians! Ah, o São Paulo é freguês, né? O São Paulo já não causa muito medo na gente Então, hoje é de 5x1 para cima Agora, ouça bem o que disse esse torcedor visionário O Luca vai corresponder nessa Pois é, dentro da arena todos se acomodaram bem 36.378